Os serviços bancários atrelados às contas correntes, como saques, extratos e transferências entre contas de uma mesma agência, estão mais caros. Um levantamento realizado pelo Procon de São Paulo mostra que os valores cobrados pelos principais serviços ficaram até 25% mais caros. Esse percentual foi encontrado no serviço de extrato mensal da conta corrente cobrado pela Caixa Econômica Federal, que subiu de R$ 2,50. Além da Caixa, o estudo do Procon também avaliou dados de outras cinco instituições, Banco do Brasil, Bradesco, Itaúni, Banco, Safra e Santander. Um dos motivadores para que os reajustes dos valores dos serviços bancários é a alta dos custos operacionais. Esse levantamento do Procon de São Paulo foi publicado no início de julho. Um dos motivadores para que os reajustes dos serviços bancários, 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 que os